Lá, 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 lá. Turma do Aladinho! Galera do Som Altomotivo! O seu canal de música no YouTube! Golfe, Red, Bosch, 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 Bosch! DJ Caleb! E quando o sol 그런, venha me encontrar A farra começou e o preziário vai rolar O São João chegou, pode vir pra cá Bota lenha na fogueira e chama a gata pra dançar Aumenta o paredão e desce o rabitão Quando toca o piseiro, elas descem até o chão Lourinha, safadinha e tá prendendo a linha Vem correndozinho que é farra todo dia E quando o sol raiar, venha me encontrar A farra começou e o piseiro vai rolar O São João chegou, pode vir pra cá Bota lenha na fogueira e chama a gata pra dançar Aumenta o paredão e desce o rabitão Quando toca o piseiro, elas descem até o chão Lourinha, safadinha e tá prendendo a linha Vem correndozinho que é farra todo dia Vem correndozinho que é pressa papai Sente a pressa nos paredões Parecia rica do céu e soroso Amar porra nenhuma, tu só quis o meu dinheiro Na hora que tem toda a cama, já foi logo o apelo Já tirou a roupa toda, pediu pra beber bala Se eu soubesse que era golpe, eu tinha pulado fora Amar porra nenhuma, amar porra nenhuma É puro golpe, é de um posho, 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 posho É puro golpe, é de um posho, 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 posho É puro golpe, é essa malandra, não ama porra nenhuma Amo a porra nenhuma, tu só quis o meu dinheiro Na hora que tô na cama, já foi logo a pelo Já tirou a roupa toda, pediu pra beber bala Se eu soubesse que era golpe, eu tinha pulado fora Amo a porra nenhuma, amo a porra nenhuma É puro com essa malada, não amo a porra nenhuma Amo a porra nenhuma, amo a porra nenhuma É puro com essa malada, não amo a porra nenhuma DJ Khaled GM Reciclagem Meu patrão, o banco estourou, bebê Chama na pressão, rei nas impressão Você não tá entendendo nada Louro de cenas Fizeram diferenciar Estourou É que hoje eu tô solteiro, a vida de bailão tá aí É que hoje eu tô solteiro, a vida de bailão tá aí É que hoje eu tô solteiro, a vida de bailão tá aí Ui 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 u É que hoje eu tô solteiro, a vida de bailão tá aí Soca tudo em mim, bota tudo em mim É que hoje eu tô solteiro, a vida de bailão tá aí Hoje eu vou tá perdido, hoje eu vou tumultuar Eu vou sair com as amiga, um vestido eu vou matar Red Bosch, ouve Red Bosch O nome da música tem que acabar essa noite O teu pai não me aceita em tua casa Já que não posso te ver, vou sair pra beber Meus amigos já estão na balada Vou partir, vou descer, lembra já no rolê Você não deu valor, nunca se importou A partir de hoje nosso amor acabou Já fui, deu pra mim, eu vou meter o louco Não importa o que diga, eu não vou voltar A descuta do a vida, eu vou curtir de carro Agora eu tô solteiro e vou gritar pra tudo Diz aí Tem que acabar essa noite Tem que acabar essa noite Essa noite, essa noite Tem cabaré essa noite Tem cabaré essa noite Tem cabaré essa noite Tem cabaré essa noite É o rei dos cabaré, Aluzé Aí é foda, né? Brigar em plena sexta-feira Pra ir pro cabaré é foda Os teus pais não me aceitam em tua casa Já que eu não posso te ver Vou sair pra beber Meus amigos já estão na balada Vou partir, vou descer Em brasa no rolê Você não deu valor, nunca se importou A partir de hoje nosso amor acabou Acorda pra mim, eu vou meter o louco Não importa o que diga, eu não vou voltar A Deus curta a tua vida, eu vou curtir de carro Agora eu tô sofrer e vou gritar pra todo Tem cabaré essa noite Tem cabaré essa noite Tem cabaré essa noite Tem cabaré essa noite Essa noite, essa noite Tem cabaré essa noite Tem cabaré essa noite Tem que acabar essa noite Tem que acabar essa noite Essa noite Vamos embora, vamos embora a banda Eita porra, eu tô na melhor festa do mundo Hoje a noite é nossa Galera do Som Automotivo O seu canal de música No Youtube Esse é o vaqueiro pra ser do Silva E a pisadinha do vaqueiro Confi, red, bosh, 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 bosh Não sei se vai dar certo ou só vai causar dor Você é da cidade, eu sou do interior Não larga seu carro, nem salto alto Eu não largo minha bota, nem o meu cavalo E você disse que tá apaixonado em mim Mas será que você tá tão disposta assim? Será que larga tudo e vem e vem na roça? Quero saber se vai aceitar minha proposta De segunda a sexta acorda com o galo cantando Sábado e domingo é só o piseiro tocando A luz do avião ajuntando o fogão a lenha Agora é com você, de cima se vale a pena De segunda a sexta acorda com o galo cantando Sábado e domingo é só o piseiro tocando A luz do avião ajuntando o fogão a lenha Agora é com você, de cima se vale a pena E puxa dano e tecla Não sei se vai dar certo ou só vai causar dor Você é da cidade, eu sou do interior Não larga seu carro, nem salto alto Eu não largo minha bota, nem o meu cavalo Você disse que tá apaixonado em mim Mas será que você tá tão disposta assim? Será que larga tudo e vem e vem e vem na roça? Quero saber se vai aceitar minha proposta De segunda a sexta acorda com o galo cantando Sábado e domingo é só o piseiro tocando A luz do avião ajuntando o fogão a lenha Agora é com você, de cima se vale a pena De segunda a sexta acorda com o galo cantando Sábado e domingo é só o piseiro tocando A luz do avião ajuntando o fogão a lenha Agora é com você, de cima se vale a pena HP Estúdio, gravando tudo ao vivo E olha a pisadinha do vaqueiro negro doido Não sei se vai dar certo ou só vai causar dor Esse é o vaqueiro Francisco Silva E a pisadinha do vaqueiro Topo em red, bosh, 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 bosh Você falou que ia me dar Que eu sei o lupo, lupo, lupo Comecei a me arrumar E coloquei pra tocar no meu sol O que eu não imaginava Que você iria desmarcar em cima da hora Molada, voltei pra casa Louco de tesão, mas puto com sua mancada Tu vai querer me dar Mas vai sentar que eu não vou te comer Tu foi covado e vulto muito ao ar Com suas amigas todas vão voltar Não pra sentar, pra sentar Tu vai querer me dar Mas vai sentar que eu não vou te comer Tu foi covado e vulto muito ao ar Com suas amigas todas vão voltar Não pra sentar, pra sentar na pica E puxa a garreteta Você falou que ia me dar Que eu sei o lucro, o lucro, o bom Comecei a me arrumar E coloquei pra tocar no meu som Só que eu não imaginava E você iria me esmacar em cima da hora Boladão, voltei pra casa Louco de tesão, mas por tu não sou a manzana O que é de bota? Vai querer me dar Mas vai ser tarde, eu não vou te comer Tu foi covarde, vou tumultuar Com suas amigas, todas vão voltar Pra sentar, pra sentar, tu vai querer me dar Mas vai ser tarde, eu não vou te comer Tu foi covarde, vou tumultuar Com suas amigas, todas vão voltar Não pra sentar, pra sentar, tu vai querer me dar Mas vai ser tarde, eu não vou te comer Tu foi covarde, vou tumultuar Com suas amigas, todas vão voltar Não pra sentar, pra sentar, tu vai querer me dar Mas vai ser tarde, eu não vou te comer Tu foi covarde, vou tumultuar Com suas amigas, todas vão voltar Não pra sentar, pra sentar na pica Música Música Olha a pegada do zaqueiro aí Golfe, Red, Bosh, 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 bom Vou ignorar as mensagens, ligações carentes Eu não vou e não posso aceitar Tô tirando você da minha mente Pois tu só liga quando quer me usar Dá pra ver toda a sua intenção Tu me quer, mas não quer me amar A revoada sempre foi a opção Vou fazer do jeito que tu faz Vou tirar a sua paz Jogar no teu jogo Eu vou estar onde você vai estar E vou te provocar só pra sofrer e dobro Vou fazer do jeito que tu faz Vou tirar a sua paz Vou jogar no seu jogo Eu vou estar onde você vai estar Eu vou te provocar só pra sofrer e dobro Só pra tu não errar de novo Dessa vez eu vou ignorar As mensagens, ligações carentes Eu não vou e não posso aceitar Tô tirando você da minha mente Tu só liga quando quer me usar Dá pra ver qual a sua intenção Tu me quer, mas não quer me amar A revoada sempre foi a opção DJ Khaled DJ Khaled Eu vou estar onde você vai estar E vou te provocar só pra sofrer e dobro Só pra tu não errar de novo Seguindo Lolinho Assista pode, ó Falando de amor Skate! E aí João Gomes Pegada de maqueiro O que é de boss, 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 boss Tá fugindo de mim que eu sei Até pra terminar sem me enrolar A merda foi você quem fez Na hora de assumir vai embora Se tu não vem Pra ouvir da minha boca que tudo acabou Eu sei também O jeito de terminar sem ser ao vivo É sobre isso, beber pra mais litro Pegar a nossa história e jogar tudo no lixo Sobre isso, beijar quem for preciso Pra ver se tu pega a noite pra esquecer que eu existo É sobre isso, beber pra mais litro Pegar a nossa história e... É sobre isso, beijar quem for preciso Pra ver se tu pega a noite pra esquecer que eu existo É sobre isso, beijar quem for preciso Tênis é o brabo Vem, vem, vem Golfe Redbox DJ Caleb Cê tô Não vem Pra ouvir da minha boca que tudo acabou Eu sei também O jeito de terminar sem ser ao vivo É sobre isso, bebê pra mais de lito Pegar a nossa história e jogar tudo no lixo Sobre isso, beijar quem for preciso Pra ver se tu pega a noite pra esquecer que eu existo É sobre isso, bebê pra mais de lito Pegar a nossa história e... É sobre isso, beijar quem for preciso Pra ver se tu pega a noite pra esquecer que eu existo Galera do Som Automotivo, o seu canal de música no YouTube Eu disse ao meu Zé Baquer, que tá difícil esse date entre nós dois A gente mata o que me fala agora, mas sempre fica pra depois Quando eu posso não cê fala assim, quando eu falo assim tu fala que não pode não E nem se pega pega enquanto a gente não se aperta, acumula mais nosso tesão Tô doido pra fazer ao vivo o que a gente falou no celular Cê vai ver quando eu te pegar, cê vai ver quando eu te pegar Gemendo no ouvido e pedindo pra eu nunca mais parar Cê vai ver quando eu te pegar, cê vai ver quando eu te pegar E tá difícil esse date entre nós dois A gente marca, combina e fala bora, mas sempre fica pra depois Quando eu posso não cê fala assim, quando eu falo assim tu fala que não pode não E nem se pega pega enquanto a gente não se aperta, acumula mais nosso tesão E assim eu falo assim, quando eu tô doido pra fazer ao vivo o que a gente falou no celular DJ Caleb Cê vai ver quando eu te pegar, cê vai ver quando eu te pegar Gemendo no ouvido e pedindo pra eu nunca mais parar Cê vai ver quando eu te pegar, cê vai ver quando eu te pegar Tô doido pra fazer ao vivo o que a gente falou no celular Cê vai ver quando eu te pegar, cê vai ver quando eu te pegar Doutor Pressão, o Trator da Brigadeira Tenho que te confessar Eu não te tiro da minha cabeça Tô querendo relembrar Aquele love que a gente fez sexta Foi corpo no corpo suado Amor safado O clima quente no quarto espelhado Ai, ai, ai Foi corpo no corpo suado O clima quente O agelando no quarto espelhado Ouvir Redbox Do pedido bota DJ Caleb Solta pão defuso na rapada Malvatona Do pedido bota Eu te dando toma Solta pão defuso na rapada Malvatona Toma, vai Então toma Toma, toma Toma malvatona Toma, toma Toma malvatona Toma, toma Toma malvatona Tu pedido bota E eu te dando solta Tenho que te confessar Eu não te tiro da minha cabeça Tô querendo relembrar Aquele love que a gente fez sexta Foi corpo no corpo suado Amor safado O clima quente no quarto espelhado Ai, ai, ai Foi corpo no corpo suado O clima quente O agelando no quarto espelhado Ai, ai, ai Solta pão defuso na rapada Malvatona Vai Então toma Toma, toma 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 malvatona Toma 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 malvatona Toma 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 Movimento louco É o Rogerinho de novo Prepara, mozão Vou te fazer mexer o corpo Vou balançar gostoso Vem aqui, busão Um pouco e balança Eu já tenho as manhas E passei jogar Golfe, head, bosh, bosh Joga, bunda, vai Joga, bunda, joga, bunda Joga, bunda, joga, bunda Joga, bunda, joga, bunda Joga, 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 joga É o Rogerinho DJ The News Movimento louco É o Rogerinho de novo É para a mozão Vou te fazer mexer o corpo Vou balançar gostoso Vem aqui, busão Um pouco e balança Eu já tenho as manhas E passei jogar Golfe, head, bosh DJ Kaleb Joga, bunda, joga, bunda Joga, bunda, joga, bunda Joga, bunda, joga, bunda Joga, bunda, joga, bunda Jumata, 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 Jumata Coloca o capacete que lá vem, Pedrada Vai! Eu estava em casa pensando em você Com o som de balada que você ouviu era só a TV Acredita que eu mudei, Baby, você mudei Ouvi o Ed, Bosch, 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 Bosch Eu estava na puta rir, disse que estava dormindo Vai mentindo, mas eu enjo que acredito Eu tenho o bota, eu tenho o vídeo Eu tenho o bota, eu tenho o bota Eu estava na puta rir, disse que estava dormindo Vai mentindo, mas eu enjo que acredito Eu tenho o bota, eu tenho o bota, eu tenho o bota Eu estava em casa pensando em você Com o som de balada que você ouviu era só a TV Acredita que eu mudei, Baby, por você mudei Então não viaja que eu estava na cachorrada Você está muito emocionada, dizendo que remorrei Eu tenho o bota, eu tenho o bota, eu tenho o bota Eu tenho o bota, eu tenho o bota, eu tenho o bota Estava tudo bem até você chegar Eu fiz de tudo pra ficar de boa Mas você chegou com beijo bom Não deixou só marcas de batom Me deixou gatilhos embaixo do edredor São Paulo Alguém aí achou só feliz E que eu peguei Me apaixonei, me apeguei, me fudi Me apaixonei, me apeguei, me fudi Alguém aí vai ter que dizer tchau, pros whatnot Me apaixonei, me apeguei, me fudi Me apaixonei, me apeguei, me fudi São Tchereaman no rolê de milhões Tava tudo bem até você chegar Eu fingi tudo pra ficar de boa Mas você chegou com um beijo bom Não deixou sua marca de batom Me deixou gatilhos em baixo do edredom Como é que é São Paulo? Alguém aí achou a soberice que eu perdi? Me apaixonei, me apeguei, me fudi Me apaixonei, me apeguei, me fudi Alguém aí vai ter que dizer tchau pros contatinhos Me apaixonei, me apeguei, me fudi Me apaixonei, me apeguei Golf Redbox DJ Caleb Me apaixonei, me apeguei, me fudi Alguém aí vai ter que dizer tchau pros contatinhos Me apaixonei, me apeguei, me fudi Joga a mãozinha pra cima Joga, ei São Paulo São Paulo Jair, 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 J De repente tu mudou, parece que se esqueceu Eu só te quero bem Do nada te abaixou de mim Do nada não quer mais ficar E tá perdendo tempo, diz que no momento Precisa pensar Mas quando você passar De mandadas com esse tempo que pediu Puta que pariu Não sei como o coração vai aguentar E só te imaginar Que tem outro ocupando o meu lugar Puta que pariu Tá difícil, eu não consigo acreditar Que a gente vai terminar E olha a pisadinha do vaqueiro negro do Do nada te abaixou de mim Do nada não quer mais ficar E tá perdendo tempo, diz que no momento Precisa pensar Mas quando você passar De mandadas com esse tempo que pediu Puta que pariu Não sei como o coração vai aguentar Não sei como o coração vai aguentar E só te imaginar E só te imaginar Que tem outro ocupando o meu lugar Puta que pariu Tá difícil, eu não consigo acreditar Que a gente vai terminar Não sei como o coração vai aguentar Não sei como o coração vai aguentar Não sei como o coração vai aguentar E só te imaginar Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 É montadão, é montadão no geral. Zé Túnio Milionário! Galera do Som Alta. 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 Galera do Som Alta.